Filipe, a real é que pra pro play não importa o mapa Brilha em todos Não importa, lógico que importa Nossa, olha a esquina da Filipe Que coisa feia Qual? Corações Coraçõezinhos Por que que é feio? O que que você tem contra corações? Porque é coisa de mulher Nossa, seu machista É que eu não comecei a gravar ainda Cês viram, né? Cês viram o que a gente quer aguentar aqui? A Filipe fica pressionando a gente Por causa do assunto de feminismo Falando que vai colocar um monte de mina lá pra bater na gente Quando trombar a gente na rua É, foda É foda, velho Cada um tem o pro player que merece mesmo Eu nem vou falar o que ela fala, na verdade É, melhor a gente não falar O que que eu falo? Não, meu, Filipe É melhor a gente não falar, Filipe Olha, nem sei o que que eu falo Ah, sabe sim Sabe sim Não sei Pessoal, vai lá, vai lá Vai lá nos comentários aqui do vídeo E fala do que que cês acham que a Filipe fala pra gente Quando a gente enfrentar Esse é o tema do vídeo Hum, é da merda Hum O Juninho vai ter que comprar briga com os amiguinhos dele agora Ô, Filipe, o seu irmão te defende? Ah, já defendeu hoje em dia Eu acho que não defende mais Já defendeu? Como é que ele fazia? Ele subia no banquinho pra te defender? Ou era lá da altura do chão mesmo? Ia lá, subia no banquinho e ficava Subia no banquinho Na verdade, ele põe umas meias no tênis Assim pra fazer E usava a plataforma, né Ele usava aquelas plataformas de velho Aquelas plataformas, é Que dó, né, mano O cara tem um metro e dez lá Vai dar merda, hein Ah, 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 ah Onde é? A sala de máquina? É, só de máquina É, só de máquina Ô, Dina Quebra aí, quebra aí, Filipe Vai, 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 vai Pode quebrar mais um Vai, 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 vai Ah, tô lagando Escada nada, escada nada Só avançar, só avançar, só avançar Do outro lado deve ter Mas na escada não tem não Pô, alguém tem recharge pra quebrar aqui Tá aberto a garagem Ó, acabei de ver a Val Que ela tá lá fechando a porta Os caras tão dormindo Vai Vai, Filipe Vai, Filipe Vai, Filipe Abrir a garota Abrir a garota Peraí, Filipe Eu também tô Ah, tô levando choque, velho Ai Filipe Deu molinho Ah, mano Não, não Que eu não peguei esse cara Não, não Não Driz 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 Morri Pô, Filipe Deu molinho, hein Ô, Driz O cara no meio da gente Dando facada em todo mundo Ah, olha que maluco Cagado, velho Ah, mano Não Peraí que eu morri com o Smoke ainda Tá facinho de entrar Driz, tá na sua direita O cara Tá na sua direita Tá na direita Na direita Boa, boa, boa Quer que ele se frou, né Quer que ele se frou Aliás, eliminaram as forças inimigas Ah, velho Caralho Eu vacilei muito Caralho, olha isso Como? O que? Como que você caiu Tanto tiro assim? Não, em mim ele acertou Uma rajada só, filho É Viu isso? O cara tava de costas Pra ele ir no cantinho Na frente dele Ele não matou Eita porra Eita, diacho Até que tô Quem que tô? Ele é o próprio player de alguém Ele é o próprio player de alguém Não é o nosso, né Eita, zoeira da nada Quer ir com o bandite? Ah, eu queria ir, Filipinha Sobrou mais nada com a Kog Vai lá, continua É só isso, mano É só isso Parada Parada Pampam Parada 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 Ó, aqui Adriss teve a mesma ideia de marotagem que eu A gente tinha nascido ali na outra Mas eles não nasceram não Nosso amigo fibra de vidro ta comendo geral Sabe o que eu tava pensando? Cês não acham que o Glass devia atravessar a mira? Sim Também acho Deveria Quando eu vi inclusive o trailerzinho dele eu pensei que atravessava Que otário Sério? O cara tava dando coronhada na nossa palma Sério? Só que ele deu uma C4 ali Tá bem em cima hein meu piruzinho Ah o fibra de vidro entrou já Deveria pegou Eu to procurando os cara mas não consigo não véi Olha eu não to acertando não 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 O que ta acontecendo comigo véi? Eu descarreguei um pente no maluco e não acertei mano Cadê? Morreu? Morreu já Fibra de vidro matou o cara Não Fala das maquinas Come ele Felipe Volta na garagem Não A mais Não Não Ai caraca Na moral velho vocês são os melhores Cara, a Filipa só me entristece, mano. Não dá um orgulho, não dá um orgulho. Vocês são incríveis. Melhores amigos do mundo. Ele tá triste porque eu não fiz o pão doce pra ele. Pô, isso é motivo. Isso é motivo pra ficar chateadíssimo. Vou comer um pão doce duro lá. Que é a torta de morango. Não pegou porque eu não... Não, a torta de morango o Juninho não falou não. O Juninho só falou, tem esse pão doce que a Filipa que fez. Mas daí não era a Filipa que fez porque tava duro. Eu sabia que a Filipa não ia fazer um pão doce duro. É por favor, né, Filipa? Era a tortinha de morango. Tortinha de morango. Ô, a tortinha de morango é boa, hein. Hum, comi uma em atipada. Nossa, nossa. Puta, e bolo de leitininho? Já comeu, Drizzy? Pô, leitininho não. Nossa, minha nossa senhora, velho. Nossa, como é bom. Como é bom, meu Deus. Nossa, caralho, gostoso demais. Só de pensar agora aqui, dá até um... Dá até um trimelico? Dá até um trimelico. Mano, na moral, eu tava mirando uma mina agora, minha mão ficou toda torta, velho. Caralho, nossa, que agonia de ficar muito tempo sem jogar. Ela não é uma cantina, hein. Tá cheio de mil. Deu problemão. Tá, tá, tarararara. Ah, tem mute. Tem mute? Tem. Ainda bem que o Drizzy não tinha avisado. Ah, ele avisou? É, não falou bem que assim, né. Mas ele falou, tipo, ah, tá cheio de mute aqui. Eu só mandei, tá lá na cantina, tá cheio de mute. Ele falou, tá cheio de mute. Aí você falou, ah, que pena, tem vários mute. Aí todo mundo ficou emocionado. Tem vários Capca também. Capicão? Ah, caralho, morri no Capicão. Pistão zerado. Isso, Drizzy. Vai assim, né. Trocando carregadores. Eles vão parar, mas do Capicão? Posso estourar aqui? Se não me engano, eles melhoraram o recorde dela, não é? Onde tá? Na direita. Não tá no pronto, perdedor, porque que merda. Agora que eu lembrei. Saiu? Foi? Posso ir? Ah! Eu vou deitar tudo. Não tem nada que fumar, Sameli. Ai. Na frost. Obrigada, viu, Drizzy. Depois tem que querer. Peguei. Aliados eliminaram. Ai, meu pigo. Foi sem querer. Nem foi, foi sem querer, porra. Foi sem querer. Eu achei que eu tava de doc. É que eu achei que eu tava de doc. Cada um tem o pro-player que eu mereço, querido. É a vida.